Passou 6 vezes o problema do taxista Tem um carro aí que vai voltar de novo aí Quer fazer um teste? Fica alguém parado lá Os caras vão parar Os caras vão parar pra oferecer, você vai ver Erga a camisa assim Bolívio Erga assim até a cintura Fica isso, fica assim Fica assim, os caras vão parar Vai te abordar Você fala assim pros caras, 400 conto mano Pra deixar eles mamarem Fala assim, vamos ver Fica ali perto da árvore Vai ficar escondido Vamos esconder aqui o Bebeck, chega aí Vamos ver se os caras vão parar Pra falar com o Bolívia Vamos ficar aqui na miúda Aqui ó, apagar as luzes Os caras vão enquadrar o Bolívia Pra perguntar quanto que é Galera, vamos ficar aqui ó Deixa a câmera montada pra ele Isso mano, é que a camisa Era com a camisa Deixa aqui assim ó Aí, dá uma baixada no shorts Caralho Deixa a cueca aparecendo irmão Se tiver de cueca né Deixa a cueca aparecendo Bolívia, dá uma baixada no shorts Caralho Ixi Os caras vão ver tanquinho aí Agora vão parar Fica sério pô, cara de bravo Pra eles verem que você é pá Mas os caras tem macho Ei Bolívia, saca a bigola aí Os caras vão parar mano Deixa eu dar um zoom aqui Só falta passar as polícias de volta Tá vindo, tá vindo, tá vindo Abaixa, abaixa, abaixa Tá vindo, tá vindo Eita lá, vai lá, você viu Passou olhando, passou olhando Vai voltar, vai voltar Vai voltar Fica mais pra rua Bolívia Ei Bolívia, vem mais pra calçada Pra eles te ver Vai voltar, vai voltar Se Bolívia é doido O próximo é você ou o Rebeca? Vai voltar, vai voltar Vai voltar Fica aí porra Fica lá mano Caralho, fica lá Bolívia O cara tá voltando Caralho, Bolívia Saiu, o cara ia voltar O cara ficou te comendo com o olho Irmão Sai fora mano Pô, o cara ficou te comendo com os olhos Irmão Porra, eu preciso ter ficado lá Mano Caralho, ele tá voltando Ah não, é outro Caralho, é outro cara Segura a câmera aqui Eu vou nessa porra Os caras não tem coragem Irmão, eu vou Vou tirar a camisa Nessa porra Olha o cara pegando o seu celularzinho Olha o cara pegando o seu celularzinho Olha o cara, galera Ixi, meu O Magnão Tira a camisa Que das falsas Vai fazer até tensão Caralho, Magnão Ai, caralho Não, cura a loucura Esse cara é maluco Eu tô até com medo de sair com ele agora, galera O que que é isso, meu Ai, tá no maior central, galera Loucura, loucura Tô aqui na praça do Na rua do sexo Olha lá, vai passar um carro agora, tá certo? Se o carro parar Vou chamar ele pra um restaurante Ele vai ganhar mil reais Mas vamos lá Olha lá, tá passando outro cara Ih, olha lá O mesmo carro Olha lá Vem pros mesmos, piada Ai, caralho Se você for cancelar Mas é pra se esconder, então? Se esconder Olha só Se você perder o emprego da Uber Você já Sem dinheiro Você não fica Olha só Uma nova profissão Vagnão Vagnão Bloqueado da Uber Dois tiros E ela vai voltar Caralho, mano Faz espectraman Ultraman Heeman Cara Vale bem, mano Outra Não, mano Já estou Veja Ele vai levir São Vai encontrar uma manivela. 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 Queria ver vocês aí, mano. Vem? É. Queria ver vocês aí. Deixa eu tentar filmar aqui dentro. Vem se dá. Basta. Vamos nem entrar aqui. Olha, esses caras cagando lá no chão. Aquele cara não se problemar, mano. Ele tá de bom, entendeu? Vários, cara. Até o taxista, cara. Tá curando aqui, né? Tá bom? Taxista, mentido, hein? Ei, cara. Ai, que... Mais manca do mundo. Oito e oito mil pessoas ao vivo aqui nessa loucura de maive. Já rolou de tudo. Assalto. Agora o maninão tá no seu novo serviço. Coisa da minha noite. Ah, um troco de família. Tá suando, viatura? Porra. Não fala que você curtia, mano. Porra, meu Deus. Vocês viram, mano. Já ligou já a sirene. Sirene não, o giroflex. Que loucura, tá? Não, cara. Não, cara. O cara do ônibus queria parar. Só que ele olhou e viu vocês dois. Ele passou. Ele tá pensando, ou é assalto, ou os cara tá gravando. Tá ligado? 30 mil likes. Agradeço a vocês. Tá foda. Quer tentar agora, Bebeck? Tentar o quê? Quer ver se alguém parar lá? Não, sai do outro. Quer não? Não. Vai lá, pô. Meu Deus do céu. Eu tô preparado. Minha mulher tá aqui na live. Ai. Se eu fizer isso, eu não vou pegar a live de hoje. Não, pô. Mas é só... É só... Detenimento, só, pô. Vai, meu Deus. Tá finta que é vinteiro abaixo de você. É só detenimento, só, pô. Não dá nada, não. O Bebeck assaltou o taxista. Vamos por fora ali. Eu vou tentar entrar lá no fundo. Onde? Por fora aqui. A gente tá entrando lá no fundo. Na esquina ali pela rua? É. Vamos ali. Vamos lá, vamos lá. Tá bom? Vai lá, pessoal. Vai lá, irmão. Vai lá, irmão. Vai lá, irmão. Vai lá, irmão. Vai lá, Bolívia, volta lá Tira a camisa agora, pai Tira a camisa agora Tira a camisa, pai Nós ainda temos que esconder, mano Porque o cara viu Ficou da hora, Bolívia sem camisa Aqui, Uberback, vamos esconder aqui, ó Atrás do portão Bolívia, fica na frente dessa ervinha aí, ó Esse é o cara, vai, vai, dá uma tacara no Bolívia Tem gente aqui achando que é brincadeira Aqui é o Bolívia sem camisa Aqui o cara vê nós, mano Não é, Bolívia? Eu não consigo parar de rir, cara Já tá tudo lindo o quê? Ai, cara, já tá todo mundo risado Tá aí Pedro Henrique Vem aqui fazer live com a gente Vamos com mais gente melhor Se você estiver seguro Ei, Bolívia, baixa as calças Baixa as calças é foda, cara Passa a camisa, o cara vai começar a ter que nadar pro dobro Tá vindo, tá vindo Fica escondido Eu tô morrendo de fome, tô falando Esse bolívia, que benefício Ei, Bolívia Coloca a camisa assim, pendurada no shorts Assim, ó, por fora A camisa Pendura ela no shorts Balança a camisa aqui Ihuuu Ihuuu Faz assim Deixa eu tomar melhor na câmera pro nada aqui Ai Fica de frente pra cá, ó Puta que pariu Os caras vêm correr, filho Cê é louco Tá vendo que caiu alguma bicha aí Já tá vindo, tá vindo Olha lá Pegou lá O dajeto Esse bolívia é louco Tá vindo também Mano do céu O cara de moto passou Puta Bolívia, não tá chamando atenção não, hein, pai Caramba, Bolívia Nem taxista para aí Subindo essa guarita aqui, mano Que incômodo Daqui a pouco passa o bicho E aí Contar do serviço De Bolívia Estou se revelando Uma olha só Estrela do céu Ai meu Deus do céu Ajuda a gente Ajuda a polícia Bolívia vai tocar a falta Deixa eu ver se dá pra enchar a câmera aqui Vou ficar junto com ele lá Começar tipo Fazer umas danças Umas danças sensual Tá ligado Cuidado do cú Você vai ser maluco Olha lá, meu Eita Isso é um exemplo É um experimento Contra o Não sei se dá pra ver bem O cara fica olhando O cara do Kicks fica olhando, velho Vem, cara Vamos aqui ver se alguém para pro Bolívia O cara do Kicks passou olhando, meu irmão Você viu? Também, meu Ele botou essa vaiação pra fora E passivo o que, maluco? O cara do Kicks ficou olho de olho nele, irmão Ai meu Deus do céu Ei Bolívia, faz uma dança sensual aí, pai Aí, ó Faz a dança da bigola morta Ai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tô cagando aqui Ei, Bolívia Quando passar um carro Você dá um crel assim, ó Dá um crel assim Só pra o cara ver que você é pá Isso, aí o cara policial Para o carro Mete a bala E pelo lado Vai ter mil likes aqui, ó Tô ouvindo barulho De motor Caralho, será que o caminhão agora vai querer também? É o caminhoneiro vai parar Ô, louco Passou de tudo aqui já, irmão Querendo Uber, taxista Isso aí é louco, irmão Legítimo ponto de passividade Tá vindo cá Essa live foi agitada hoje E Bolívia é lá Tem canto, hein, agora Aí sim, Bolívia Vai conseguir, pai Vai fazer a grana hoje, irmão Vai na fé Ele precisa gastar gasolina Ai, meu Deus do céu Eu vou tentar colocar o celular aqui Pra mim ficar junto lá, mano Deixa eu ver Dar um jeito aqui Conteúdo, pai Conteúdo, pai Conteúdo, pai Deixa eu colocar o celular aqui Aqui sim Deixa eu ver aqui Aqui sim Tá foda Não tem oposição aqui, cara Pra deixar o celular, irmão Cadê, mano? Deixa eu ver aqui, galera Ai, caralho Ô, Verbeco Você quer segurar os dois aí? Os dois celular? Vou ficar junto com o Bolívia lá, mano Só pra não ver Só pra não ver Você pegou o carro dele e meteu o macho Será que segurar os dois assim, ó? Vira certinho lá, pai Fechou? Fechou Estamos aqui, galera Com duas lives aqui, ó Do madrugada E a do Uberback E a do Uberback Aqui, ó Duas lives aqui Mano, esses caras são tudo doidos, cara Até ficando é com medo Fazer lives com esses caras Que é um velho de 50 anos Olha lá Puta que pariu, cara Pelo amor de Deus, cara Galera Não se esqueça de dar like Pro Uber da madrugada E dê like pro Uberback Se inscrevam no canal do Uberback Se inscrevam no canal do Uber da madrugada Vamos lá Ajude-nos com likes Enquanto estamos vivos aqui ainda Caramba, mano Vixe, tem até dancinha dos caras, zaca Puta que pariu, cara Tô ficando é com medo Caralho, cara Esses caras são tudo loucos Ai Ai, meu Deus do céu Tô cagando aqui Da risada Ai, meu Deus O que que falta acontecer hoje? Vamos ver o que que falta acontecer Será que a gente vai ser abduzido? Será que a gente vai morrer? Será que vão levar Nossas tangas Nossas cuecas? Meu Deus do céu Ai, mãe Me tira daqui, mãe Tá assistindo a live Bem aqui Eu tô aqui na Lapa Vem me buscar, mãe Pelo amor de Deus Ai, eu nunca mais vou brigar Vem aqui Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, João Alexandre O que que é isso? Meu Deus do céu Só faltou ele fazendo a dancinha dele Então, cara Não faltou mais nada Balou, galera Balou, galera Vamos lá, gente Vamos lá, galera Vamos lá, galera Eu não sei o que fazer Meu Deus do céu Pera aí Deixa eu centralizar as duas câmeras Vai multar? Vai multar? Vai multar? Voltar? Meu Jesus Cristo do céu Que pariu, cara Tô cagado de medo aqui Mas vou morrer, vou morrer Ai, mas será que vai ganhar dinheiro? Tá certo? Será que é o Bolívia? Será que eu sei Pô, deixa eu me esconder um pouquinho aqui Pessoal que tá vindo Tá vindo um carro Será que é o... Olha lá Mas quem vai ganhar dinheiro nessa festa? Festa do sexo da noite Olha só esses caras super agitados Em noite de São Paulo Ô, louco, meu Uber da madrugada Tomou uma caixa de energético Mano, engoliu o pernilongo, cara Engoliu o pernilongo, mano Ah, que nojo Fui falar e o bicho entrou na minha garganta Ah, galera Ajuda o beck Viu? O cara passou a cabeça pra fora Ah, vai voltar Mano, engoliu um mosquito Fazia tempo, hein Ah, que nojo Ai, do céu Acaba logo essa live Pelo amor de Deus É só tomar rodoxol Ô, valeu, Alexandre O cara engole um pernilongo Ainda toma rodoxol Pinho sol Acho que é melhor Passa, é uma belícia Ai, vamos lá Dançando Ai, caralho Estamos aqui, galera Nas duas lives Vamos ajudar o Uber da madrugada Vamos ajudar o Uber pack Se inscreva no canal dos dois Dê like pros dois Like, like O cara tá louco pra parar vocês aí, né Ai, meu Deus do céu Agora é hora De alegria Vamos sorrir e cantar Do mundo não se leva a nada Lá, 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 lá Oi, lá, lá, lá Qual auditório? Quem quer fazer programa com eles? Vem pra cá Chamou o O Fiat Uno, o taxista Ai, não, não tenho essa coragem Eu tô muito velho pra fazer isso Vai lá, pô Ah, não tenho mais Não, não tenho coragem É, louco, cansei, pai Lancei pra porra Já fiquei de cueca uma vez A praça do sexo É uma melhor vergonha Não, mas precisa ir ficar de cueca, pô Ai, meu Deus do céu É? Ah, é o que mais tem, pai O tiozinho do Kix, mano Tá louquinho, irmão Tá louquinho pra pegar uma bigola Tá louquinho pra pegar uma bigola Só que Ele tá sem coragem de parar, irmão Acho que ele tá com medo Assaltante Ah, já joei, já, mano Só eu tô É isso aí, galera Vai parar É difícil parar Loucura, loucura Esse rapaz é maluco, galera Olha lá Fazendo flexão Nesse brilho Nesse calor Vamos lá Abaixo e acima, guerreiro Mas você tá fazendo flexão Ou você tá transando com asfalto? Ai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Vou levar eles pra onde? Pra manicômio, só se for Pelo menos aqui tá tranquilo, cara Distrai um pouco Vai, não Pra não deixar ele entrar lá dentro Aquele lugar Esse lugar abandonado aqui Mano, os caras Acabam dentro da casa Aí Você viu o cheiro de merda Que tá aí dentro Salve, Igor Rocha Ajuda o Uberback Nessa última noite Que pode ser do live Mete o like pro Uberback Meu Deus do céu Eu não vejo nada de embora Loucura, loucura E aí, Wagner Acho que é melhor A gente ir da linha, hein, cara Não vai passar mais ninguém aí Você vai pegar uma gripe, hein Vamos rir, vamos rir, Carlos Caralho, já tem conteúdo pra caralho Essa live aqui Cara, é assalto, é nóia É os meninos do sexo Ai, meu Deus do céu Socorro, me tira daqui Ai, meu Deus do céu Vamos lá, dançamos, Valzeto E aí, vamos pro McLeish Comer um cheeseburger Vamos pra resenha Continuar a exploração, hein Porra, cara Já tá com 5 mil likes ali, mano Osto pra caralho Pois é